Olá, eu sou o professor palestrante Lucas Fonseca, mas neste momento eu quero falar especialmente com você, educador de Santa Maria de Getibá. Essa cidade maravilhosa que eu tive a honra de estar com vocês recentemente. E como a gente pode imaginar? Ninguém imaginava que lá em janeiro de 2020 estivéssemos neste momento vivendo o isolamento social. Você, educador, você, educadora de Santa Maria de Getibá, assim como todas as pessoas do mundo, foram pegos de surpresa. Talvez nós não imaginávamos que neste exato momento nós estaríamos afastados do nosso palco da vida. Você que é educador, você atua em um palco chamado escola. O ambiente escolar é o palco que você vai todos os dias dar um show. E acontece que em determinado momento esse palco é interditado. E aí, como que fica o nosso verdadeiro papel de educador? É pra isso que eu estou fazendo esse vídeo. É pra essa reflexão que eu senti no meu coração e doar um presente pra vocês. Levar vocês a conectarem com o verdadeiro papel da educação. Entender que, especialmente em tempos de pandemia, a educação não é o melhor caminho. A educação é o único caminho. E a melhor forma de promover a educação é a partir do comprometimento, é a partir da união, é a partir da verdadeira essência que traz a educação. E qual que é a verdadeira essência da educação? Transformar vidas a partir do conhecimento. O futuro de Santa Maria de Getibá está na mão dos educadores. Não somente dos educadores, mas especialmente dos educadores. Porque não existe mais profissão de sucesso. Existe profissional de sucesso. E todo profissional de sucesso passou pela educação. E quando se passa pela educação, tem a honra de receber de vocês o melhor acolhimento, o melhor conhecimento que levam para os alunos, além do ensinar, traz a arte de inspirar a educação que transforma. Quando eu estive aí em Santa Maria, eu fiquei encantado com o trabalho de vocês. Eu fiquei encantado com o comprometimento que vocês têm com a educação. Então o meu convite nesse vídeo é que possamos reconectar com a nossa verdadeira essência. O motivo que levou você a escolher essa missão de vida, porque ser educador não é uma profissão, é uma missão. É por essa missão que nós acordamos de manhã e vamos todos os dias para as escolas fazer a educação acontecer. E neste momento, onde todo mundo está vivendo em isolamento social, o nosso bem mais precioso, profissionalmente falando que são os nossos alunos, nós fomos afastados dele. Então talvez seja a hora de conectarmos com o verdadeiro e mais genuíno amor. A verdadeira conexão de doar a partir do exemplo. E saber que tudo isso vai passar. Quando? Nenhum de nós sabemos. Mas a única certeza que nós temos é que tudo isso vai passar. E assim que tudo isso passar, estaremos juntos comemorando, por termos atravessado esse mar vermelho, apoiando um ao outro. Você que é educador, antes de ser educador, você é ser humano. Você também experimenta o medo, experimenta a ansiedade, experimenta a preocupação. Nenhum de nós estamos blindados dessa pandemia. Todos nós estamos vulneráveis a essa conjuntura. E tudo isso traz pra gente a preocupação. Então eu quero dizer pra você que todos aqueles desafios que você enfrentou lá no passado, pra cursar a sua graduação, pra fazer lá a sua primeira escola, lembre de como foi a sua primeira escola, seu primeiro dia de aula como professor, como professora, eu tenho certeza que aquilo ali também foi um desafio pra você. Só que nada disso se compara a uma pandemia, onde o mundo está atento. Todo mundo preocupado sobre como será o futuro a partir de agora e quando que poderemos voltar ao normal. Eu preciso dizer pra vocês, e finalizando o vídeo, jamais voltaremos ao normal. Nós voltaremos melhores. Voltaremos ainda melhores, ainda mais conectados com o verdadeiro papel da educação. Ainda mais entusiasmados com essa transformação que é a educação. Eu espero em breve em reencontrar vocês, dar um abraço a vocês e parabenizá-los por terem juntos atravessado esse mar vermelho. E para finalizar eu deixo essa frase, a educação não é o melhor caminho, a educação é o único caminho. Um grande abraço a todos vocês.